Olá, guris e guris, tudo ok? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo de hidratação caseira aqui nos meus cabelos e no meu canal Bestiveda. Bem, a última hidratação que eu fiz, infelizmente eu não mostrei aqui os produtinhos que eu tinha usado, mas desta vez vou mostrar. Faz muito tempo porque eu não uso óleo no meu cabelo, porque eu não uso óleo de coco, óleo de oliva e eu ainda estou com uma certa resistência, porque eu tenho a impressão de que o meu cabelo fica impermeável quando eu uso esses óleos. Ele não fica ruim, ele fica muito bonito, mas parece que a tintura não pega ou desbota muito rápido. Então eu estou com uma certa resistência e como o meu cabelo não está lá, né, estragado, ele está bonito, não vejo a necessidade de usar os olhinhos por enquanto. Então, resolvi usar este Argan da COD, eu acho que é esse o nome, e deu um resultado muito bom. Usei esse creme para pentear, misturei esse olhinho a esse creme de pentear da Argenina Resiste Reposição de Massa, porque eu achei que era o que meu cabelo estava precisando, porque as pontinhas estavam querendo ficar assim meio... murchinhas, e realmente resolveu. Mas para não ficar apenas um creme para pentear, eu botei um tiquinho desse creme de hidratação da Pantene, para dar um up no creme para pentear. Não sei se faz muito sentido, mas foi o que eu fiz. E o resultado foi um cabelo com mais volume, com as pontinhas mais encorpadas, que é o que sempre acontece. quando eu uso o creme de hidratação desta linha. E foi o mesmo resultado que eu consegui fazendo um tratamento com creme para pentear, e eu estou muito feliz por isso. Um, porque eu não tinha máscara, só tinha o creme para pentear. Dois, porque o creme para pentear é bem mais barato, né gente? Não aconselho substituir a máscara pelo creme. Mas vocês podem tentar e descobrir se o resultado é bom para vocês também. Agora eu vou mostrar o resultado. O resultado é um cabelo com mais volume, como eu disse, com as pontinhas mais encorpadas, com muito balanço. Gente, o toque está muito gostoso. Ele está assim como se tivesse selado bem todas as cutículas. Eu passo a mão nele e o cabelo é uma seda. Eu não sei como explicar. É realmente a sensação dele estar bem fechadinho. Foi muito, muito bom esse tratamento. Espero ter ajudado vocês com essa dica do creme para pentear. Cortei a franja, gente. Não sei se deu para anotar, mas eu cortei a franja e acabei não gravando um vídeo. Porque eu gosto da franja em formato de U. Então eu sempre corto de um determinado jeito que eu vou deixar aqui no card. Acontece que a minha franja estava assim. Então não dava para cortar em forma de U. E eu resolvi cortar reta mesmo, só para dar uma emparelhada. E depois que crescesse, aí sim eu fazia o formato que eu gosto. Acontece que eu cortei reto e ficou bom, gente. Olha só. Eu adorei. Foi uma pena não ter feito este vídeo, gente. Mas vou deixar aqui registrado. Cortei a franja, cortei reto e mesmo assim ela ficou nesse formato bonitinho. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até amanhã com mais um vídeo do VEDA. Deixa o like, compartilha, compartilha muito, porque vocês já sabem, né? Se não tiver visualização, eu não posso pedir revisão. E vai que esse vídeo, né? É triste.